Atenção os ouvintes e os navegantes e todo mundo que acessa o Cafofo do Osama Nós temos mais uma experiência para testar nessa noite O que é que o Thiago vai explicar agora para vocês Vou apresentar para vocês o Buscapé Metralhadora Isso daqui é o seguinte, você potencializa o simples Buscapé Usando sete traques, sete bombinhas dessas Desses traques, custa R$1,65 lá na loja do amigo Bonfim Você vai precisar de fita também A experiência é o porquê? Porque a galera fala que não sobe Então a gente vai fazer o seguinte Isso aqui é uma invenção, a mais nova invenção da grife do Cafofo do Osama E vamos ver se os caras começam a fazer um Buscapé que estrala lá no céu Porque os Buscapé só fazem barulho até então Buscapé metralhadora então Estrelando aqui Buscapé metralhadora direto para o Cafofo do Osama Vamos lá para o crime agora Vem lá, fica do lado de lá para vocês verem Precisa de uma garrafa de uma garrafa pet dessas daqui Cadê o fósforo? Uma garrafa pet Está aqui, está aqui Precisa de uma garrafa pet de dois litros Que é a melhor opção para você fazer acender Vai rápido, senão demora muito o vídeo Não, mas depois eu corto o vídeo Não dá para cortar, esse vídeo é zoado Eu consigo cortar depois Vamos lá O esquema é acender um pouquinho antes do... Fica aí que vai... Fica aí Um pouquinho antes do pavio, acender os tracks Que aí ele começa a acender em sequência Atenção Vamos lá, a experiência Ai, caralho Funcionou Então como vocês puderam ver Funciona Estourou, não sei se estourou onze tracks Mas funciona legal Valeu galera do Cafofo do Zama Até a próxima